E a Copinha está chegando, o torneio começa no próximo dia 2 e hoje nós vamos ver como o Timãozinho está se preparando para a competição. A leveza de moleque da garotada do Corinthians vem acompanhada de uma certa responsa quando o assunto é Copa São Paulo. Não é para menos, afinal o Timão é o único que possui 10 títulos na competição, além de ter participado das últimas 4 finais. O todo poderoso Timãozinho, atual campeão e maior vencedor da história da Copinha, vai para o torneio com um velho conhecido no comando técnico. Lembra dele? Diego Coelho, ex-lateral direito formado no antigo terrão do Parque São Jorge. Campeão paulista de 2003 e brasileiro de 2005 pelo Corinthians. Hoje, treinador da equipe sub-20. E olha, o Coelho versão técnico trabalha duro. Fica até sem voz depois do treinamento. Olha que reclama muito a minha família, né? Minhas filhas então, elas não conseguem mais ter o pai que elas tinham. Segundo e terça são os piores dias, porque são os dias de cobrança, né? Para iniciar a semana forte. O meu estilo, ele é simples. Eu só quero dar para eles o que eu tive aqui dentro. É ser companheiro realmente, é ser parceiro deles. Porque a gente sabe, e eu mais do que ninguém, que é difícil chegar. É por essas e outras que Coelho tem disposição de sobra para comandar uma garotada que vive uma realidade bem diferente dos tempos do terrão. A estrutura que esses meninos hoje conheceram aqui dentro, ela é fantástica. A gente tem departamentos hoje, que eu costumo falar para eles, se fosse da minha época eu estaria jogando futebol até hoje. Se ele não joga mais, o pé, pelo menos, continua calibrado em dia. Facilidade para pegar na bola, dificuldade na missão como técnico, manter a hegemonia da base corintiana na copinha. Para isso, o professor Coelho aposta naqueles que já jogaram a competição. É o que puxa. São esses jogadores que eu falei aqui anteriormente que vão puxar esses novatos, né? É o Felipe, é o Samuel, é o Renan, que é o capitão, que estava na seleção paulista. É o Fabrício, por ser mais jovem do que esse que eu estou citando, mas também já está indo, se não me engano, para a segunda ou terceira Copa São Paulo dele. São jogadores que precisam realmente tomar conta do grupo. Palavras de quem começou no Parque São Jorge e sabe muito bem o que não pode faltar quando se trata de Corinthians. Aqui dentro não importa muitas vezes a técnica. Então, o que eles vão ver, isso eu tenho certeza e eu falo com convicção, é um time que vai lutar bastante. Ô Celso, hoje, mais do que nunca, a gente já dizia no começo do programa, é o momento de se olhar com carinho para a base. É o momento, é a realidade. Então, o Corinthians, por exemplo, ele vai fazer contratações pontuais, pegar jogadores que acabam sendo apostas, que foram bem em outras equipes, mas talvez, por que não, dar uma oportunidade para os garotos da base. E o problema lá dentro do Corinthians é que a base não é do Corinthians, né? Esse é o maior problema. O Corinthians aí vem de, vai tirando como base Copa São Paulo, ele vem tempos em tempos sendo campeão, revelando os jogadores, mas esses jogadores não aparecem na equipe principal. A gente sabe que o Carilli e os Marlós conhecem muito bem os garotos que estão lá, são oriundos ali, inclusive, das categorias de base, menos o Carilli, mas o Carilli acompanhava muito de perto esses garotos. E fica a torcida aí para que o Coelho possa fazer um bom trabalho, porque conhece o clube e a gente fica na torcida para que a base venha a ser do clube. Do clube, né? Isso vale para Corinthians, para Palmeiras, para São Paulo e para Santos. Tem que ser olhada a base com muita atenção. Mais do que nunca, isso sempre aconteceu, né? Mas o futebol, ele é muito espelho do que acontece na política do país. Então, na política do país, você tem muitos cargos, que na verdade, eles não são pessoas técnicas, que estão lá com conhecimento técnico, mas são por interesses políticos. E o mesmo vale para os clubes de futebol em relação à base, por exemplo. Em vez de ela atender ao clube, aos interesses do clube, e você ter um trabalho visando, inclusive, a ascensão desse jovem para o time principal, jogando da mesma maneira, no mesmo esquema tático, em total conexão com o profissional. Não, na verdade, jogador que é de um, que é de outro, às vezes, é um jogador que já está totalmente fatiado, né? Quer dizer, mas o Corinthians ainda, apesar de tudo, até que tem revelado alguns jogadores. Se você pegar aí o Arana, o Pedro Henrique, né? O próprio Maicon, o Marciel, ainda é um clube que tem revelado os jogadores.